Para você que acessa o site www.lider87fm.com.br Agora estamos ao vivo diretamente aqui da base do SAMU com o nosso amigo Alexander, ele que faz parte dos trabalhos aqui à frente no SAMU Gostaria que você fizesse um resumo durante esse ano de 2016 que já está chegando praticamente em 2017 e o trabalho de conscientização Rádio Lider FM juntamente com o SAMU foi uma parceria que deu certo. Alex, bom dia. Bom dia Kiko, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Lider e todos os que assistem a Rádio Lider também na internet Vendo, confirmar que com alguma parceria não pode-se dizer que a união entre a comunicação e o SAMU para que a gente possa levar cada vez mais informação à população o sentido de que o SAMU é uma unidade diferenciada porque nós trabalhamos com urgência e emergência e sim, estamos prontos 24 horas no dia, manhã, tarde, noite a hora que for para prestar um bom serviço à comunidade então ligue 192, passe toda a informação direita diga um ponto de referência um local de maior acesso para a equipe chegar mais rápido e mostrar o seu serviço sim O SAMU na escola. Gostaria que você também falasse para a gente em relação ao SAMU na escola O SAMU na escola é que como pioneiro aqui no Vale o SAMU de Laje introduziu junto com os diretores de escola com a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Educação esses eventos que trazer o SAMU e a escola para próximo e a comunidade também, que foi introduzido também o SAMU na comunidade Vimos junto com a Rádio Líder e as unidades escolares e a Secretaria de Educação alguns objetivos básicos como o Alvace, que é o engasgo e o RCP, que são as compressões cardíacas em caso de uma pessoa parar Então a gente trouxe isso para as crianças porque eles vivenciam o ano letivo todos juntos ali na escola e geralmente a gente tem casos de crianças que se engasgam e é acionado o SAMU Então tem como qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento fazer esse procedimento Então a parceria veio somar e multiplicar cada vez mais o SAMU e os alunos no sentido de que ter mais conhecimento e saber que por uma simples manobra a gente consegue salvar a vida Então já é para você um Feliz Natal um próximo ano repleto de paz, prosperidade ser esse cara sempre como é atencioso aqui com a equipe da Rádio Líder FM Que nada Kiko, a gente está aqui para isso Eu sou um funcionário do município e estou aqui para prestar o serviço para o município não importa se a gestão que está entrando se a gestão que está saindo não importa, a unidade do SAMU não para é uma necessidade, é uma prioridade vários setores da prefeitura não parar então a gente não parou, não vai parar entendeu? Nunca isso eu tenho fé que não aconteça a gente está dando continuidade agora e se preparando para final de ano essas festas em Natal e Ano Novo estamos prontos, a equipe está totalmente afiada para o Ano Novo, espero que não precise mas se precisar, a unidade do SAMU Laje a entrada do Vale está com a equipe pronta e operante para prestar o serviço bom à comunidade e sempre deixar aquele leva que eu sempre gosto de falar que a gente está 24 horas de manhã, de tarde e de noite pronto e operante sábado, domingo, feriado não importa, a gente está aqui 365 dias no ano pronto para poder servir todos os munícipes e os transeuntes que cortam o Vale do Jiquiriçã e dizer à Rádio Líder que venha assim abusar a gente aqui de manhã para poder a gente levar essa informação e essa pegada que a Rádio Líder tem no Vale e em todos os meios de comunicação está aí, ao lado do nosso amigo Alex reporta aqui com o Nunes acesse www.lider87fm.com.br como sempre na cola da notícia